Isabelle, vamos lá, qual que é o prazo que o Procon deu para o Twitter? E como se daria esse ressarcimento do Twitter a esses usuários? Dados vazados na internet, estamos falando de milhões de usuários. Conta pra gente, bom dia pra você. Oi Carol, bom dia pra você e a todos. Olha, o Procon deu um prazo até o dia 13, pra que o Twitter forneça alguns esclarecimentos, algumas informações. Entre elas, se houve algum tipo de incidente de segurança que acabou proporcionando esse vazamento de dados. Além disso, quer saber também que medidas o Twitter tomou para evitar que aconteça novamente e também para evitar que os danos sejam maiores ainda para esses usuários que tiveram ali os dados vazados. O que vazou? Vazou e-mail de mais de 200 milhões de pessoas. Além disso, vazaram também o nome da conta, o número de usuários, o número de seguidores, a data em que a conta foi criada, enfim, uma série de dados. E a preocupação, de acordo com os especialistas de segurança, é a seguinte, muita gente usa o mesmo e-mail, por exemplo, para acessar a plataforma ali do Twitter e de outras plataformas também. Então o estrago pode ser ainda maior. Existe uma expectativa de que esses dados tenham vazado ainda em 2021 e aí, depois, essa falha já teria sido corrigida pelo Twitter, mas ainda vai esclarecer essas informações. Além disso, a preocupação existe também pelo sequestro de outros sites e esses dados foram publicados em fóruns de hackers, ou seja, como é que essas pessoas vão utilizar esses dados. Uma questão também, segundo os especialistas de segurança, é com relação às reduções de equipes ali do Twitter, né? A gente sabe que depois que o Elon Musk adquiriu ali o Twitter, muita gente foi demitida e aí, com essa redução de equipe, a segurança pode ter sido prejudicada. Já houve um incidente em julho desse ano, ali envolvendo mais de 5,4 milhões de dados, de contas, também que já acendeu ali o alerta com relação à segurança. A CNN entrou em contato com o Twitter e está aguardando ainda um posicionamento a respeito de tudo isso, Carol. Obrigada, Isabela Estaleme. Nossos dados é informação valiosa que está aí disponível. Iremos, claro, monitorar.